CAPÍTULO IV DA VACÂNCIA Artigo 60. Dar-se-á, vacância do cargo ou da função na data do fato ou da publicação do ato que implique desinvestidura. Artigo 61. A vacância decorrerá de I. Exoneração II. Demissão III. Transferência IV. Aposentadoria V. Falecimento VI. Perda do cargo VII. Determinação em lei VIII. Dispensa IX. Destituição de função Artigo 62. Dar-se-á, exoneração ou dispensa I. Apedido II. Exofício Parágrafo único A exoneração ou dispensa exofício ocorrerá nas seguintes hipóteses I. De exercício de cargo em comissão ou função gratificada, salvo se a pedido, aceito pela administração II. De abandono de cargo, quando, extinta a punibilidade administrativa por prescrição, o funcionário não houver requerido exoneração III. Na prevista no artigo 43, primeira parte Artigo 63. O funcionário perderá o cargo I. Em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo disciplinar em que se lhe tenha segurado ampla defesa II. Quando, por ser desnecessário, for extinto, ficando seu ocupante, se estável, em disponibilidade III. Nos demais casos especificados em lei I. Em virtude de sentença judicial ou Hej Sway CIDADE NO BRASIL